Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do tão pedido Blubo S1, então bora para o vídeo. O S1 é fabricado pela Blubo e roda o Android 7.0, ele vai ser lançado dia 4 de agosto de 2017 e o link da pré-venda dele está aqui na descrição. A tela dele possui 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS protegida pela Gorilla Glass 4 com PPI de 401, cobrindo um total de 75.77% da parte frontal do dispositivo. Ele é equipado com um chipset de processamento Helio P25, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 núcleos de 2.5 GHz para trafas pesadas e 4 núcleos de 1.6 para manter o celular em standby e rodar tarefas mais leves. A GPU é a Mali T880. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Blubo. Respectivamente, a traseira possui 16 megapixels, que na verdade são 13, mas possuem interpolação para 16, com auxiliar de 3 megapixels. E a frontal possui 5 megapixels, que também tem interpolação para 8 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR4, com uma frequência de 1600 MHz, com memória interna de 64GB e expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, para usar o cartão SD você vai ter que fazer uma escolha, já que esse dispositivo possui um sistema de baia híbrida, ou seja, ele comporta dois chips ou um chip e um cartão SD. Você não consegue usar dois chips e um SD ao mesmo tempo, você vai ter que escolher. Ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN na frequência 2.4 GHz, GPS e A-GPS e GLONASS, possui a conexão 4G e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico, o de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro e o sensor de luz. Sua bateria tem uma capacidade de 3.500 mAh, fabricada pela própria Bublo, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco e pesa 175g. E chegamos a parte mais importante, que é a parte do valor dos prós e dos contos. Bem, a começar, o armazenamento de 64GB é uma boa pedida, já que atende a maioria das pessoas com folga. O custo-benefício dele também, que está bastante legal, o Helio P25 com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, está saindo num custo bem bacana. A câmera dele também, esse sistema de câmera dupla, que muitas pessoas gostam, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados, que está virando uma tendência e muitas pessoas estão procurando isso em aparelhos. A falta ficou na conexão de fone de ouvido, a P2, a Jack, né, P2 3.5mm. Esse celular não possui entrada para o fone de ouvido, tanto que na caixa dele acompanha um adaptador para a Type-C para a entrada de fone, né, a P2. Então, se você comprar, já fique ciente que esse celular não possui entrada de fone. Você vai ter que usar o adaptador que vem na caixa, ou vai ter que comprar um fone com entrada Type-C. E vale lembrar, o link dele está aqui na descrição, para você poder ver o preço e o que mais te interessar. Mas aí, você compraria o Blubo S1? Responde aqui no card ou nos comentários. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do preview do Blubo S1, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.